Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, não posso deixar de iniciar a minha intervenção por dar uma nota positiva e de elogio e de incentivo à Sra. Ministra, não que ela precise pela coragem, tenacidade e responsabilidade e também muita competência para gerir o Serviço Nacional de Saúde e o Ministério de Saúde. Portanto, Sra. Ministra, se alguns meses vêm aqui apontar algumas falhas ou algumas situações que não estão ainda resolvidas, fruto também da situação conjuntural que vivemos, também é justo que aqui se diga, que tenho certeza, Sra. Ministra, e usando a intervenção do Sr. Deputado que me antecedeu, que um dia mais tarde vai estar nessa cadeia de pessoas notáveis que tanto fizeram para o Serviço Nacional de Saúde e hoje é reconhecido, não só por Coimbra, mas em toda a população. E agora dizer uma coisa, Sras. e Srs. Deputados, relativamente à resposta do SNS nesta pandemia. O SNS deu uma resposta, deu resposta positiva, porque houve muito trabalho por trás, porque houve 5 anos de investimento do Governo Socialista, porque houve trabalho em que os profissionais de saúde se reviram nesta gestão e nesta liderança agora para a Sra. Ministra Marta Temido. E, portanto, a resposta não cai do céu. É pelo trabalho que este Ministério, que este Governo fizeram para que hoje possamos estar a dar a resposta positiva a todos os portugueses que procuram o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, Sra. Ministra, quero mais uma vez dizer-lhe que é com muito agrado que, quando ouvimos aqui falar na narrativa do PS, a narrativa do PS é de chegar aqui e dizer, força Sra. Ministra, nós queremos o melhor para o Serviço Nacional de Saúde, é para isso que cá estamos, é para lutar junto com o Governo e junto do Governo para que os portugueses tenham um Serviço Nacional de Saúde ainda mais reforçado, ainda com mais confiança. Como disse o Sr. Deputado Moisés de Ferreira, os portugueses confiam no Serviço Nacional de Saúde e vão continuar a confiar, porque têm confiança nesta equipa ministerial e no Governo da República. Um bem-haja, Sra. Ministra, um bem-haja por todo o trabalho que têm feito. As perguntas já não tenho tempo para as deixar, mas outro dia deixarei. Mas estão aqui.